Diariamente, muitas pessoas buscam forças para enfrentar os desafios da vida através das orações. Porém, andam desiludidas. Os problemas só aumentam e acabam perdendo a fé sobre a alegação de que não são ouvidos por Deus. Mas, se essas pessoas oram com tanto fervor, onde está o erro? Por que não conseguem resolver seus problemas? Em verdade, um único ponto a ser mudado é entender o idioma de Deus. Orar com fervor, falar com Deus, gritar, chorar, nada disso tem resultado se não for acrescido da verdadeira linguagem que Deus e o universo entendem. O seu sentimento. Quando você ora, o que chega a Deus não são suas palavras, quase sempre pedindo ou reclamando. Deus entende apenas o seu sentimento. O verdadeiro sentimento de sua oração fará a grande diferença para que sua vida comece a receber bênçãos. Quando você fala com seus sentimentos, você está falando o idioma de Deus. A criação reage ao mundo dos sentimentos? Se você analisar tudo o que está em sua vida hoje, pessoas e situações, tudo isso foi atraído pelos seus sentimentos. Você não está feliz com o que vive em si hoje? Independente da sua resposta, olhe para os seus sentimentos. Eis a chave que abre as portas do universo e torna disponível tudo o que você pediu, mesmo sem perceber. Lembre-se que o universo está constantemente recebendo os sentimentos que você está emanando. Os seus sentimentos afastam ou atraem pessoas, situações, desejos e objetivos. Sabendo disso, a questão é, como criar um sentimento que atrairá tudo o que desejar? Basta unir seu pensamento, seu desejo, com seu sentimento, a emoção do desejo concretizado. A energia da emoção levará até você o seu desejo realizado. E qual a função do pensamento? O pensamento vai direcionar o poder da emoção, através da imagem que criamos. Veja a importância da união desses dois fatores. Pensamento mais sentimento. Se você tiver só o pensamento do seu desejo, você não cria. Se tiver apenas a emoção do sentimento, você não concretiza, pois não há direcionamento para essa emoção, pela ausência do seu pensamento. Em meados de 1990, eu estava com um amigo, no deserto norte do Novo México. O objetivo deste passeio era rezar, pedindo chuva. Após longa caminhada, chegamos ao local. Tinha muitas pedras num formato de círculo bem alinhados em geometria. Este local é considerado uma roda que cura, e existe há milhares de anos. Mas é apenas um ponto de concentração, feito para que as pessoas possam orar. Acredita-se que é o local onde você se conecta com Deus, através de suas preces. Quando pensei que iríamos começar a orar para o chover, algo surpreendente aconteceu. Meu amigo ficou descalço, colocou os pés dentro do círculo, reverenciou as quatro direções e seus ancestrais, uniu as mãos em posição de prece com seus olhos fechados, e permaneceu imóvel. Vagarosamente foi acalmando a respiração e poucos minutos depois respirou fundo. Abriu os olhos e disse que a tarefa já estava concluída. Me impressionei com a rapidez com que tudo foi feito. Eu imaginava danças, cantos, louvores, porém, nada disso ocorreu. Como não estava entendendo, disse ao meu amigo se não era para rezar pedindo a chuva. No momento da resposta, David me apresentou a chave da compreensão do que realmente importa numa oração. Quando era muito jovem, David aprendeu com os anciãos da sua aldeia sobre o segredo da oração e disse, quando pedimos alguma coisa, damos poder ao que não temos. Orações para curar, dá força à doença. Orações para chover, dá força para a seca continuar. Pedir por qualquer coisa dá poder para que tudo continue como está. Perplexo, perguntei a David, se você não pediu a chuva, como orou? Para complementar essa oração, David usou do seu sentimento de gratidão e reconhecimento pelas graças já recebidas, neste caso, a chuva abundante. E você, quer experimentar esta forma de oração? Pense agora num desejo que você há muito tempo aspira, algo que gostaria de ter em sua vida, neste momento. Pode ser qualquer desejo, saúde, riqueza, objeto, relacionamento, você pode ter tudo. Visualize e respire fundo. Sinta a plenitude do seu desejo já realizado. Perceba cada detalhe do seu desejo. Sons, cheiro, risos, claridade, sol, chuva. Viva e vibre essa emoção, essa energia. Ao terminar esta nova forma de oração, simplesmente agradeça por já ter recebido o seu desejo. Lembre-se sempre de unir o pensamento com o sentimento. Esta é a chave que abre as portas da criação. Bom, espero que este vídeo tenha sido útil para você. A gente preparou este vídeo com muito carinho e tenho certeza que ele te ajudou. Espero realmente que contribua mais ainda com você. Agora, se você quer realmente resultados efetivos, resultados práticos na sua vida financeira, você sabe que é preciso você ter uma mentalidade de prosperidade. Por isso, te convido a conhecer a nossa reprogramação Destrave Sua Prosperidade, que é a forma simples, rápida e praticamente automática de você programar a sua mente para prosperar para que nunca mais falte dinheiro para você. O link para conhecer está aqui na descrição do vídeo.